Olá para todos, estou passando por aqui hoje bem rapidamente para dar notícias daquilo que estou fazendo no canal. Bom, em primeiro lugar, continuo na atividade de curadoria digital aqui no YouTube e nesse âmbito eu estou refazendo uma lista que estava, era intitulada anteriormente só com o nome do Maurício Lazzarato, mas eu estendi para guerra, violência, resistência, porque o tema tem uma amplitude que é maior do que aquilo que a gente tem visto aqui no canal na proposta do Lazzarato. A segunda atividade que eu estou desenvolvendo é pensar novamente a questão da guerra e da violência, mas em um contexto proposto pelo Maurício Lazzarato, que é a ideia de que essas duas grandezas, a violência e a guerra, não são fatores extra econômicos, ou seja, não são elementos que estão do lado de fora do capitalismo, mas sim vetores que são constitutivos do capitalismo e que operam o tempo todo, primeiro para instaurar o processo de subjetivação, que é próprio esse modo de vida, em segundo lugar, para amparar os ciclos reprodutivos e de valorização capitalista. Lazzarato trata disso de maneira bastante interessante, com uma certa amplitude, e aí tem alguns recortes que ele faz, que eu acho que vou ter que desenvolver, desdobrar mais adiante, que é a questão colonial, a questão da guerra civil, vamos dizer assim, como guerra de raças, com uma natureza multidimensional, então a guerra do que os brancos fazem aos negros, mas que os homens fazem às mulheres e por aí vai, e é muito interessante que ele pensa isso no contexto de formação de subjetividades, e aqui já adianto, está entrando nesse escopo, vamos dizer assim, alguma coisa muito interessante, que são as perspectivas do feminismo, e aqui no caso do Lazzarato, em particular o feminismo materialista, que também vai vir um pouco para dentro dessa playlist, naquilo que se refere em particular à violência. Um último elemento do qual eu gostaria de tratar aqui no contexto da guerra e violência são as populações deslocadas, porque, curiosamente, elas aparecem como populações excedentes, mas, a rigor, elas vêm de lugares, de territórios nos quais elas foram expropriadas e expulsas como regra, e o que se observa nessas condições é que essa expropriação e consequente expulsão atende aos interesses locais de alguns grupamentos, mas também aos interesses geopolíticos do capital, no sentido de facilitar a sua reprodução e obtenção, por exemplo, em matérias-primas. Muito que bem, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, aguardo um próximo encontro aqui no canal. Abração para todo mundo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho